Utilizando um pedaço de fio e a fita crepe, vou formar um círculo. Na verdade, vou precisar de dois. E agora, utilizando a fita de cetim, faço o revestimento, selo a ponta para não desfiar e grudo com a cola quente. Faço isso com os dois círculos e vou uni-los com mais um pedacinho de fita. No passo seguinte, utilizando a tampa de uma lata de leite, faço a base e vou grudar com a cola quente. Espero a cola secar para colocar as flores de fita de cetim. Você pode também utilizar aquelas flores artificiais, que você pode comprar em loja que vende material para artesanato. Faço esses detalhes aí na parte inferior e superior e está pronto o nosso porta-velas. Olha que lindo que ficou essa ideia! Você pode também vender e ganhar um dinheirinho extra. E aí 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 O que é isso?